Fala, minha linda e meu lindo! Bora! Hoje vamos fazer juntos aqui uma pipoca doce fácil e crocante. Ó, top de linha! Bora! A lista com os ingredientes se encontra aqui na descrição desse vídeo. Bele? Receitinha aqui ó, muito fácil, simples e vocês vão ver que é uma delícia nesse... ver um filminho, ficar quietinho no sofá comendo isso aqui é uma delícia. Então primeiramente é o seguinte, 100 gramas de milho de pipoca, a panela está desligada aí, vou colocar aqui dentro, uma colherzinha de sopa de óleo, podemos ligar o fogo, dá uma mexidinha aqui. Bom, mexendo ela bem de levinha aqui, para aquecer todo o milho por igual. Um detalhe bem importante, que o cabelo desceu, fique com a tampa bem pertinho aqui, porque quando começar a estourar o milho aqui, você já vai tampar essa joia aqui. Olha que interessante, vou mostrar para vocês e vocês vão falar que é mentira. Olha o que estava no meio do milho de pipoca. meio feijão, olha. Interessante, né? Isso veio de fábrica, viu? A cabeça abriu o milho novinho ali, isso veio de fábrica. Então vamos mexendo, vamos ver que o milho vai começar a mudar de cor. O ideal é você fazer uma panela maiorzinha para você não correr o risco do seu milho estourar além da conta, né? Então, usa uma panela maiorzinha um pouquinho. Vamos mexer, vamos ver que vai começar a mudar de cor aqui agora, ó. Aí, produção, o milho está começando a mudar de cor, tá ficando esbranquiçadinho, ó. Ele vai querer começar a querer pipocar agora, ó. Para você ficar atento, você sempre vai dar aquele sustinho na pessoa quando espocar o milho, mas você não assusta não, deixa a panela sempre a tampinha pertinho de você aqui, ó. Tô sentindo que ela vai estourar uma agora, ó. Só pelo barulho dela aqui, ó. Pra fazer um barulhinho, olha a cor do milho, olha como é que ele mudou, ó. Cabeça sensitiva. Uai, tem a manha, né? Aqui é o dom da cozinha, você sabe quando a coisa vai acontecer. Então a coisa que não é sensitiva, é a coisa do conhecimento da pipoca, entendeu? Pipoca tem todo um ritual, ó, ó. Vou começar a espocar, ó. O brilho branquinho, ó, como é que ele já clareou bastante, ó. Como já começou a querer estourar lá, pode tampar. E agora ela vai estourar. Quando tá estourando, profissão, dá um segredo pra vocês da pipoca aqui, ó. Tá escutando, ó. O segredo da pauta não é que ele começar a diminuir essas variações do espocar aqui. A sua pipoca vai ficar sem nenhum peruazinho. Você vai ver aqui, ó. Vai estourar, não vai sobrar nenhum peruazinho pra contar a história. Nenhum. Ó, como é que tá a criança, ó. Pipoca é vida, né? Nossa, olha o trem gostoso. E tem gente que não gosta de pipoca, pessoal. Você acredita nisso? Tem pessoas que não gostam. E ainda que você pode pegar aqui e dar uma mexidinha só de leve, ó. Olha, tão diminuindo o espaçamento entre as crianças, ó. Ainda não tá na mais uma balançagem aí pros milhos. Se subiu aqui pra ele descer pra baixo pra ele poder espocar, ó. Ó. Pá. A pipoca estourar, você pode passar pra uma vasilha. Vou passar pra essas vasilhinhas minhas aqui, ó. Ó, tá vendo? Limpinho aqui, ó. Pra você não ter, você não precisa nem de lavar essa panela, não. Pega um papelzinho do alho, ó. Só passa aqui, ó. Tirar de alguma... Um sujinho aqui, ó. A panela tá desligada. Vou pegar 200 gramas de açúcar. Vou jogar aqui. Vamos ligar nossa panela em fogo baixo. E vamos derreter o nosso açúcar aqui, ó. Aquele processo da calda, né? Mexendo devagarzinho. Coisa rápida também. Por que que açúcar é tão bom, produção? Açúcar, já vou estar perguntando hoje, o senhor responde pra minha sogra. O sal é uma coisa milenar, né? O sal existe lá desde os primórdios, né? Ela falou que o sal era com moeda de troca. Antigamente, o sal era igual dinheiro. Açúcar também, né? Quem inventou... Eu tava conversando hoje, cara, aqui em casa, aqui no almoço. A pessoa que inventou, que descobriu o sal, é fantástica, né? Porque imagina, você comia... O cara comia os dinossauros lá, né? Matava os dinossauros comigo. Trem sem sal. Trem deve ser bem silício, né? Tinha ser humano junto com os dinossauros, né? Mas não tinha, não? Os homens da caverna matou os dinossauros? Não matou, não? É... acho que não, tá... Não tinha, então? Tá, é. Os dinossauros foram primeiro, né? Depois que vieram os homens sapiens, né? É. Viu? Cabeça é cultura. E como a Dilma disse, as mulheres sapiens também. Ah, tinha homem e mulher sapiens? Isso a Dilma falou. Ah, é? É. A Dilma, a tia? A... A presidente, ex-presidente. A presidenta, né? Que ela falava que é a presidenta, é verdade. Ó, o caldinho aqui, nós vamos deixar aquele açúcar que ele gosta bem... Não pode queimar, tá? Senão você só pode ficar com gosto amargo. Então por isso tem que ser no foguinho baixo. Não pode ser no fogo alto. Vamos misturando esse açúcar para ela não queimar. O segredo da calda, como vocês já sabem, o Cabeça vai explicar a vocês mais uma vez. A calda, ela não pode passar muito do ponto, senão ela vai amargar. Então o segredo aqui é você não... Foguinho baixo, como o Cabeça disse, e não deixar ela ficar muito escura. Porque se ela escurecer muito, ela vai queimar. Ó, esse é o ponto que a gente quer, ó. Nem muito, que eu vou até desligar o fogo. Ó, desligou o fogo, ó. E aí a gente vai pegar a nossa pipoquinha, ó. Com o fogo desligado, tá? Vamos colocar um pouquinho. Misturar. Mais um pouquinho. Misturando. Misturando. Sem jogar fora a cabeça. O segredo aqui é a gente pegar todo o nosso conteúdo. Do nosso melado. E vou até jogar tirando a pipoca. Sobrou umas aqui. Deixa eu jogar aqui também. E aqui nós vamos mexer muito bem pra pegar todo esse nosso caldo que tá aqui embaixo. Pra ela misturar bem. Por isso que é o ideal de uma panela grande, galera. Entendeu? Se tiver uma panela maior, melhor. Melhor. Quanto maior for a sua panela, mais fácil vai ficar de você mexer a pipoca. Pra ela ficar toda ela... Ó, se ele pegasse a calda toda lá do fundo, ó. Olha. Um... Olha. Você tá pipocando igual aquelas de cinema, né? Pois é, aqui é o cabeça, né? Olha que espetáculo, ó. E o segredo é esse, ó. É mexer ela bem mesmo, pra nossa calda toda, agarrá-la todinha na pipoca, não sobrar nada. Ó, mexe Pega lá do fundo, joga aqui Aqui não tiver medo Você vai empurrando ela pro fundinho lá Ó Hum, delícia, hein? Olha Segredo, tem que desligar, tá? O foguinho, não pode ficar com o fogo ligado, não Olha Eu vou passar agora pra uma vasilhinha aqui Pra ficar bonitinha aqui, tá? É isso, ó, misturadinha, lindinha, ó Olha o sorriso da cabeça, ó Ó Aí Olha que espetáculo Isso aqui, ó, você vê como é que tá bonitinha Fica agarradinha, ó Você vem aqui, ó Pega aquela aqui, senhora, olha Ela tá um pouquinho quente ainda, ó Vou deixar esfriar ainda mais, ó Que espetáculo, ó Delícia E se você gosta de pipoca E qual? Essa aqui o Cabeça vai deixar aqui no CAD Duas receitinhas Fantástico que a Cabeça fez Uma é a pipoca com leitinho E a outra é a pipoca na panela de pressão Vocês podem ver lá que é uma delícia Tanto quanto essa Olha o barulhinho, olha Olha Hã? Ó Ó, ó, ó Tanto quanto a Cabeça vai deixar aqui no 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 Cabeça vai deixar aqui no